Você se lembra daquela casinha Quando eu te amava Lá eu fiquei sozinho Naquela cama fria na solidão Ainda espero que você Você corre embora sem me dar explicação Lá eu fiquei sozinho Naquela cama fria na solidão Ainda espero que você Você corre embora sem me dar explicação Você se lembra daquela casinha Tão bonitinha onde a gente morava De fronte dela tinha um coqueiro Noite de lua companheira Quando eu te amava Você se lembra daquela casinha Tão bonitinha onde a gente morava De fronte dela tinha um coqueiro Noite de lua companheira Quando eu te amava Lá nosso amor era lindo Era alegria e era só ternura Eu perdi o choro de saudade Mas sem você a vida continua Lá nosso amor era lindo Era alegria e era só ternura Eu perdi o choro de saudade E sem você a vida continua Continua Você se lembra daquela casinha Tão bonitinha onde a gente morava De fronte dela tinha um coqueiro Noite de lua companheira quando eu te amava Você se lembra daquela casinha Tão bonitinha onde a gente morava De fronte dela tinha um coqueiro Noite de lua companheira quando eu te amava Lá nosso amor era lindo Era alegria e era só ternura Eu perdi o choro de saudade Eu perdi o choro de saudade Mas sem você a vida continua Lá nosso amor era lindo Era alegria e era só ternura Eu perdi o choro de saudade Mas sem você a vida continua Não sei se sente foda Eu perdi o choro de saudade Eu perdi o choro de saudade E sem você a vidaossing Não sei se sente foda Eu perdi屈 e se sente foda